e Buenas galera aqui é o Renato e estou aqui em Tokudem 2 Carryover Demo é que Tokudem Tokudem 2 é um jogo japa e ele já lançou mas como a gente tem a demo aqui eu não vou perder a oportunidade de trazer para vocês jogos japoneses eu adoro cara muitos deles eu tenho aqui Samurai Warriors, Destiny Warriors, Yakuza e não são muito conhecidos não são muito populares aqui no Brasil tanto até que o jogo nem em inglês veio legendado a gente só vai conseguir trazer jogos japoneses mais jogos japoneses dublados para nós legendados em português se a gente tiver se tiver algum reconhecimento aqui no país e eu trago esses tipos de jogos para vocês para vocês verem o que vocês acham como Tokudem já saiu vamos ver a demo se vocês gostarem vocês podem comprar ele tem para Playstation 4 e para PC galera vamos lá eu já joguei o primeiro jogo viu galera Ok Slayer é o nome do meu personagem a gente pode fazer um personagem feminino Ok em homenagem as meninas vamos fazer um personagem feminino cabelo 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 bebelo Ok uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que esse jogo tá meio absurdo nas armas olha só essa é a espada da personagem cara é o puto espadão velho e olha só isso mano olha o tamanho desse rifle velho ou e frão gostoso em rapaz mano que negócio escroto velho não lembro do Tokudem 1 ser assim galera olha só mano eles deram exagerada nas armas aí bom galera essa aqui é nossa personagem tá gente já customizou ela já demos nome e tal tudo bonitinho não eu não fiz uma customização muito exagerada tá mas vamos embora vamos começar essa demo e a noite em que o mundo caiu ano mil o Yokohama beleza cidade Yokohama se meu japonês tiver meio ruim galera desculpa viu faz um tempinho que eu não tem um trem né no lado na desse lado de cá do barco mano tá vindo um gato gigante e olha olha isso véi atirem atirem puto desse jeito vocês vão pegar ele certinho rapaz e olha só mano do céu isso já era esperado olha o tamanho desse gatinho véi nossa senhora isso aí tá mais pra digimon do que algum tipo de monstro sei lá eita chegou agora isso aí deve ser os minions monstro morra se for um minion tá bem grandinho viu mano que porra é essa apareceu sete milhões de monstros velho vuxi essa é a linha primária de defesa e extermine todos e nós precisamos eliminar todos eles antes que alguma coisa de pior aconteça e entendido essa cena ficou boa hein pegou caraca é ultra impact a bala devia ter escolhido aquela arma hein galera o gráfico tá bonito viu pelo menos da CG aqui onde é que tá onde é que tá eu aí esse não não é eu esse não não é esse aí deve ser o cara que tá trazendo os monstrinho e começou olha é eu mesmo e formando a unidade especial as defesas de Okahoma estão por aí nós precisamos erradicar o Oni da cidade e permanecer nas linhas de defesa e então no o horrobin of tia e o o o o o o somente os 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 podem salvar o 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 A primeira maneira de sair dessa é a morte. Especial unidade to quartel general. Fazendo a busca pelo olho da verdade. Confirmado muitos inimigos à frente. Temos que derrotá-los. Mas que porra é essa, mano? Olha esse bicho! Esse é o quadrado. O triângulo. Os soldados lá fora, nós podemos ajudar. Não deixem... Onicorpses. Não deixe-os para trás. Pressione R1 para o ritual de purificação. Ah, tá, 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 tá. Então esses demônios aqui, eu tenho que fazer o ritual de purificação? Ou é nesses... Não, é no... É aqui, ó. Peraí, ó. Segura. A gente faz o ritual de purificação. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A gente tem aqui os poderes... Esse cara faz muito tempo de joga Tokudem, velho. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mais um. Beleza. Ó, louco. Já chegou o monstrão. Que porra é essa, mano? Um sapo? Pagulho muito louco, velho. Vem aqui, ô... Coisa feia. Não tem como travar aqui. Ai, sai. Ai, me jogou uma bomba de gosma, velho. Não, você não pode me pegar, não, malandro. E aí, monstro... Ficou nervoso o bichinho, hein? Tá, vamos lá pro Joto, mano. Beleza, ritual feito. Enemio... Morte de inimigo confirmada. Ligação de emergência de todas as unidades. Uma unidade muito poderosa de ônibus apareceu. Ah, a Vigia Elephant Bank. O objetivo foi denominado de besta bruta. Use tudo para derrotá-la. Você ouviu o homem. Você ouviu o homem. Slayer, vá logo e defenda essa parada. Engage. Mano, olha o tamanho desse bicho, moleque. Você é louco, moleque. Sai de mim. Mano, eu tô batendo só no pezinho dele. Nossa, mano. Ele tira uma vida do caramba. Eu tô usando ali os nossos encobres. Não pode. Vai lá, mano. Mano, você tá de brincadeira que o maluco se regenera. Peraí. Eu ganhei aquele poder especial, mas não sei. Cadê o bicho? Monstro. A Bretta Boosta... Ela sumiu. Pra onde será que ela foi? Não faço a mínima ideia. O que há de errado? O que está acontecendo aqui? Grande General Kuyo. Não acredito que você veio para as linhas de frente. Eu vim aqui para dar ordem de batalha. O que é a bresta brutal? Eu tenho que explicar a situação. Ela fugiu? Foi isso? Por que fugiria agora? Mantenha a guarda. Ela pode aparecer novamente. Em qualquer caso... Nós terminamos aqui. Seus aliados estão fazendo. Senhor, a força principal da montanha Holly está no norte de Odé... 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 Eles devem chegar lá a qualquer momento. Bom... Você deve defender este lugar com suas vidas. Até que eles cheguem lá. Juntos. 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 Você tem opções de escolha, cara. Você está pronto para tudo? Juntos. Juntos. Nós salvaremos os máximos de pessoas que conseguimos. É o que podemos fazer por agora. O norte já caiu. Nós temos que parar que progressam até o sul. Não importa o custo. Nós temos que segurá-los. O que é isso? O que é essa coisa? Vai acontecer alguma coisa. Meu Deus. É um dragão. Nossa. Derrubou todo mundo. Ah, rapaz. Eu caí também. Na realidade, eu fui sugado. Tá, tem três cabeças. Mano, para onde eu estou indo, velho? O dragão tem três cabeças. Que dragão muito louco. Você é louco, velho? Ok. Lugar bonito. Tranquilo. Calmo. É o que eu estava precisando para relaxar. Ah, férias. Ah. Ok. O que é isso? Oi, professor. Profe, nós temos alguma coisa estranha aqui. Acho que é a professora. Nós vamos voltar. Temos que carregar nosso convidado. Você. Porque ela sempre faz isso comigo. Ok. Aquilo é um robozinho, velho. Gostei do robozinho. Tóquio DEN 2, moleque. Galera, já começou insano esse jogo. Eu vou comprar. E... Começou. Agora é nóis, hein? Galera, lembrando que quem ainda não deixou aquele like, está conferindo o vídeo. Não esqueça de deixar aquele like aí para fortalecer o canal. E se você é novo aqui, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Não, 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 não. Ficar até o anoitecer, não. Tá. Eu tinha feito a personagem mais... Mais volumosa. Mas tudo bem. Ok. Estamos na vila. Cara, o gráfico está só uma... É... Eu tenho aqui o... Destiny Warriors. O gráfico só está, parece que um pouquinho mais polido. Eu estou jogando na versão do Playstation 4 normal, tá, galera? Não sei se no Pro ele vai dar um Enhanced aí, que ultimamente agora o Pro virou tipo um negócio assim. Ou o Play 4 normal é bosta, ou o Pro é o Enhanced. Sai tudo melhor para ele. Ok. Mundo aberto. Quantos jogos de mundo aberto japoneses vocês já não estão jogando, hein, rapaz? Mais um. Ok. A gente tem que ver a situação. Eu estou com um chifrinho de demônio na cabeça. Tem uma mina aqui para a gente conversar. Vamos ver o que ela quer. Ah, você é? Minhas desculpas. Isso é um raro sinal por aqui. De onde você veio? Eu sou da... Eu vim da China. Eu vim do Brasil. Caramba, você viajou longe, hein, filhota? Essa é a ilha de Marromba. Marromba. É de Marromba ou de Marromba? Entendeu? Fica muito, muito distante do Brasil. Você deve ter tido uma longa e difícil jornada. Como você pode ver, essa é a casa do chá. Por que não se sentar, relaxar e se recuperar um pouco? Eu sou o Kuan. Eu sou o Kuan. Eu sou a mãe... A mãe de Mitama. Na região. Eu estou muito feliz de encontrar você aqui, Slayer. Slayer. Meu nome é Slayer. Tá, isso é outro robô? E aí, parças. Ah, não. Esse é o pequenininho. O que é o Kuan? O que é o Kuan? O que é o Kuan? Ah, você está... Awaken. Awaken, acho que é sozinho. Você acabou de despertar. Como você está se sentindo? Who are you, Adol? Uma boneca? Vamos perguntar quem é ele. Eu sou só um assistente de... Um assistente de pesquisa, tá? Eu também sou a pessoa que trouxe você até aqui, da floresta. Graças a mim. Eu sou a pessoa que te trouxe. Você está a salvo graças a mim. Qual é seu nome? Eu sou um escravo. Eu sou... Você é escravo? Eu sou o Tokusugu. Muito prazer. A professora quer falar com você. Passe lá um minuto. Ela mora naquela casa maluca, perto do rio. Ela é uma ótima doutora. Ela é a que cuidou de você. Não deixe ela esperando. Vá até lá. Ok, mano. Bicho chato, hein, rapaz. Ah, aqui eu corro. O R1 corre, galera. Calma, vamos lá. Cara, o gráfico... O cenário tem que... Assim, o cenário está bonito, cara. Eu adoro essa temática de floresta, cara. Paisagens e tal. Mas o gráfico, realmente, cara. Os personagens parecem que estão bem melhores do que o resto. Pode ser que seja só a primeira impressão por CD, mas às vezes a versão oficial já saiu. E lembrando, galera, esse jogo está disponível para PS4 e PCs. Ok, já vou invadindo a casa da mulher, né? Não tem ninguém em casa. Já entra, já vai vendo. Vê se tem comida na geladeira. Já vai comendo. Parece eu indo visitar os amigos, porra. Porra, onde você está, mano? Quem é você? Por que você entrou no meu laboratório? Ah, ela estava lá fora. Ufa. Ah, é você. Sim, eu já sei que ela é professora. Então, vamos agradecer. Não sei o que você está fazendo. Se você se mover, não tem nada a me preocupar. Se você pode se mover por aí, não tem nada a me preocupar. Eu sou a professora. Como você está? Eu estou bem. Beleza, prof? Não sei nada. É, escravo? Eu nunca ouvi falar. Você definitivamente não é dessa vila. Você está indo ao santo. Você estava desmaiado na floresta. Você lembra? Yokohama? Ah, Brasil. Esse som é bem complicado, hein? Tem alguma coisa acontecendo? Ah lá, menina. Você não faz ideia. A gente está passando por crise. Está todo mundo querendo fazer protesto o dia inteiro. Está um negócio de louco, filha. Mas a gente vai lidando. Sabe como é que é? O imposto está aumentando. Aquelas coisas de sempre. Diga-me mais. Pô, você quer saber mais? Tá, deixa eu ver. Pera aí. Tá, eu ainda estou solteiro. Pronto. Melhorou? Aí, ficou satisfeita. O cabelo está tremendo da nossa personagem. Olha isso. Você estava lutando contra o governo no Brasil. Isso é uma história muito estranha. Nem me fala. O governo do Brasil é estranho pra caralho. Você tem alguma coisa a mais pra mim? Nenhuma outra memória? Isso é... That's a pain. É uma perdição? Isso é um problema. Essa é a Maromba Vila. A Vila dos Maromba. Ela está bem longe ao oeste do Brasil. É... Próximo a... Izumo no Kuni... I... Não é muito longe para viajar. O Brasil está abandonado há 10 anos. Rapaz, quem me der, hein? Ok. Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente foi jogado no tempo, cara. Foi um negócio de louco. Se você é mesmo a lutadora do Brasil... Você identificou o nosso convidado? Chega aí, ô boneca de pano. Ah, nos encontramos novamente. Qual o problema? Por que essas caras? Eu acabei de ouvir alguma coisa fascinante. Ok, tal. Beleza. Está acontecendo alguma coisa. O tocar do sino quer dizer que... O bichão está chegando aí. Não tenho o que se preocupar. Nós temos barreiras. Onde você está indo? Ok, você é um escravo. Você planeja lutar com o bichão, né? Mas você está desarmada. Lamento desapontar, mas não tenho nenhuma roupa de algum escudo para você, nenhuma armadura para você. Deixe-me fazer um novo armadura para você. Deixa eu lhe arranjar novas armas. Eu tenho que ter uma mão de demônio. Você pode ter uma mão de demônio. Uma mão de demônio? Gênero. Então, deve sair tudo bem. Beleza. Estou me colocando numa enrascada. Eu tenho um mau pressentimento contra isso. Se você tem, imagine eu, rapaz. Você realmente planeja lutar com essa besta? Não. Não exija muito de você. Ok. Eu explicarei como usa e tudo ficará bem. Tem muitos diálogos, né, galera? Não entendi. Ok, vamos embora. Então, escravo, nós temos um demônio para enfrentar. É muito perigoso para nós? Tá, tudo bem. Nós também somos mononofu. Oninho. Ok. CGzinha marota. Cadê o demônio? Porra, o maior alarde por causa desse demoninho, velho. Esse aí eu já enfrentei. Caramba, mano. Tem um escudo na cidade. Aí sim, hein. Vamos. Vamos detonar, geral. Uh, rapaz. Galera, esse tipo de jogo tem muito, muito diálogo, cara. Detalhe que eu acho que esse é o nome da nossa arma. Eu preciso purificar aqui. Isso é o caracolim. É o poder da sua arma. Vamos lá. Beleza. Tá faltando um aqui. Já veio pra nós. Vai. 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 R2 pra ativar a mão do demônio. Ô, louco. Adorei. 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 Beleza, já peguei aqui. Sai, demônio. Mano, esses demônio nem dá pro cheiro, velho. Bom trabalho. Parece que nós temos que falar muito sobre o que aconteceu em Okoro. Parece que você tem muito a aprender. Se você quiser me perguntar. Vamos tomar conta desses imps antes que eles fiquem maiores. Beleza. Ok. Eita, chegou uma mina pra nos ajudar. Bastante mulher no jogo, hein? Professor, estou aqui pra ajudar. Perfeita pessoa no perfeito momento. Mas, a força do diabo foi confirmada. O diabo? O diabo? Tá, estão falando da mão que me deram. Dessa mão demônio que me deram. Ah, eu consigo segurar. Tá bom, chega. Cadê o demônio? Sai. Nossa senhora, deu uma barrigada ali em nós. Isso é... Isso é o teu nome? O que é? O que é? Ixi, mano. Olha o maluco que ficou monstrão, velho. Cê é louco, cara. Parry on ataque onythrow. Beleza. Cadê o bichão? Vem cá, ô bichinho. Já era. Beleza. Ok, eu deveria detonar todos os demônios, mas que raios é você? Tá chegando alguém. Aqui estão os resultados. Eu sou uma gênia. O que você achou da mão demônio? Eu estou surpreso. Tá, ela está explicando como a mão funciona, eu vou pular pra gente ver um pouquinho mais de gameplay. Vamos lá, eles estão explicando que é um mitama, cara. Tem muito, muito diálogo. Olha aí o soldado chegando. Os guardas estão finalmente aqui. Muito obrigado pela ajuda, professora. Valeu, é nóis, vocês são demais. Nóis é foda, vocês são pica. É. Vocês deveriam ser assim. Vamos ver se vai ter mais algum demônio pra gente lotar, senão a gente vai encerrar o gameplay por aqui, tá, galera? Porque jogos com muito diálogo, há uma necessidade maior da gente interagir. E não é um Twitter, mas mostrar o gameplay do jogo, a história, vocês podem conferir quando tiverem com a versão final do jogo, não com a demo. Ok, mais uma CGzinha marota. Vai aparecer um grandão agora? Não, nós estamos na casa. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Eu quero que faça tudo isso. Vamos pro gameplay, moleque. Vamos. A personagem nem abre a boca pra falar, velho. É jogo japonês, cara. Aquele jogo japonês estilo da Koitekmo, alguns são assim. Excerto o Nyo. O Nyo, os caras fizeram um negócio bem feito. Eu, eu, eu... Eu, 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 eu Alguém do futuro O Tsushune eu acho que era o nome de um guerreiro do Samurai Warriors Ok, aquele que caça o Oni, ou seja, os demoninhos Vambora, sem mais diálogos, pelo amor de Deus Vai me deixar embora, o bonequinho? Aí, foi embora Porra, não! Beleza, essa é minha casinha Tem um monte de gente pra conversar aqui Mas não quero conversar Olha, bonequinha vem atrás de nós Bonequinho Tá, lá é o castelo Galera, eu acho, se eu não me engano Ele deve ser aqueles meio mundo aberto Mas com caminho pra você seguir Sabe o que eu tô falando, né? Tipo, você é mundo aberto Mas você tem um caminho pra seguir Não é totalmente aberto Onde você pode passar Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Olha a água Vamos ver como é que tá a água Pelo menos o barulhinho de quando a gente tá na água É de água Gostei, cara Galera, é mais isso Era pra mostrar um pouquinho do Tokudem 2 pra você O que é o jogo Eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay Visto como é Lembrando que o jogo tá disponível Pra Playstation 4 E pra PC, galera Beleza Então Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo Se possível comentar Compartilhar com a galera aí E Se você é novo aqui Não deixe de se inscrever E ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo Aqui do canal Tá Me siga nas redes sociais Estão todas aí na descrição Assim como o link do nosso grupo do Telegram Pra você Tá Mas Pra você ter um contato mais rápido E a gente poder Falar sobre qualquer outro assunto Ou as novidades do mundo Do mundo dos games Beleza Então Tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho